Oi, Opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Color Crazy junto com o Giancoffi. Oi, gente! E hoje nós vamos jogar esse jogo aqui, né? Meu Deus, volta ali pra sair do FK, né? Pra gente ir pra partilhar. Eita, começou! Eita, não foi! Eu cliquei na hora em back pra ir. Gente, enfim, esse jogo aqui, pra quem não sabe, o Giancoffi vai ficar me assistindo. Tipo, você tem que ir pra cor que o negocinho ali em cima tá mostrando, né? Vai, Natasha. Isso. Isso. Ai, meu Deus, rosa. Então, pessoal, já deixa seu like fantástico aí nesse novo vídeo, se inscreva. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Ai, meu Deus, onde é que tem roxo? Roxo, 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 roxo. Aqui. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa, só tinha um. Só tinha dois. Não, tinha dois ainda. Nossa, difícil, difícil, difícil. Então, pessoal, bora lá pra próxima partida. Gente, começou. Vamos lá. Cadê o marrom? Ih, tá criado. Meu Deus. Quase que eu caí. Tá, cadê o rosa? É esse rosa? Eu não sei qual desses rosa. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Nossa. Ai, acho que a gente ia ganhar, hein? Ai, meu Deus. Qual desses? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu não sei qual desses. Ah, esse. Nossa, esse daqui não tem nada a ver. É, tipo, é o marrom, né? Aqui. Nossa. Mas tem uns que são tão diferentes, né? Não vale. É. Não sei que é esse. Ai, eu não sei. Já não. E morremos juntos e a menininha ganhou. Nossa. Que triste. Olha a cara dessa menina, hein? Eita, começou. Eita, a gente começou. Começa muito rápido. Não dá nem de se inspirar. Acabou uma partida. Morre já. Eu vi isso. Meu Deus. Marrão. Torce por mim. E aí, parece uma escada dessa vez, né? Não é. É verdade. Agora, pera aí. Parece tapete. Sei lá. É. Ai, meu Deus. Qualquer. Acho que é esse. Eita, Natália. Ai, sobrevivi. Sobrevivi. Eu quero ganhar. Eu não ganhei nenhuma até agora. Vai, eu acho que é aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Será que é? Ah, era aqui sim. É o quê? Vamos lá, pessoal. Comentem aí. Força no panda. Força panda. Força no panda. Força panda. Força panda. É. Força no panda. Força no panda. Nossa, o povo tá tudo em cima aqui da cor que era. E eles saíram, né? Tipo. Meu Deus, a menina pulou ali. Oxi. Olha. Agora é marrom chocolate. Não tem cara de todinho, gente. Ok. Cadê? Cadê? Verde. Verde limão. Gente, a cara dessa menina é muito legal. Gente, eita, a Natasha morreu. Eu morri. E a menina ganhou de novo. Não, essa kawaii, ela tá ganhando só porque todo mundo morre. Meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Eita. Aí. Aí. Aí, foi. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Marrom, marrom, marrom. Marrom. Onde é que eu arranjo marrom? Nossa. A Natasha passou por uns 20. É o quê? Gente, eu acho que é esse. Ah, não. Ele morreu. Gente, olha ali. Aquele verde ali. Estão considerando como marrom. É, não faz sentido assim. É. Nini. O que é isso? Cadê? É esse? Eu acho que não é esse. Eu sinto que eu vou. Ah, não. Eu poderia ter ganhado, mas não, né? É. Nossa, esse aqui é bem melhor. Mas é deslizante. Meu Deus. Jacob não ficou nem 30 segundos no jogo. Gente, eu tô péssimo hoje. É. Isso que dá pra ficar aí comendo chocolate. Durante o vídeo. É deslizante isso aqui demais. Eu acho que dá de enxergar lá de cima. Eu vou subir. Cadê você? Estão se pulando lá aqui em cima. Meu Deus, tô vendo. Olha lá, gente. Olá, Natasha. Como vai sua vida? Vai muito bem. Ah, que bom. Ai, eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu tenho chance de ganhar. Daí vai lá e eu morro. Ai, tomara que essa menina caia. Ah, não caiu. Ah, não. Nossa, ela tem uns braços meio estranhos, né? Não é. Ela parece a do Coiso. A da Pódio. Ué. Eita, só tem eu e a Kawaii. Eu acho que a Kawaii vai ganhar. Eita, eita. Meu Deus. Ai, meu Deus. Quem será que vai ganhar? Meu Deus. Ai, Natasha ganha pelo menos uma. Eu tenho que ganhar pelo menos uma, gente. Sério. Ah, ela tá vindo comigo. Sai daí, menina. Aqui. Eita. Mara que ela vai no errado. Ah, acho que foi no certo. Ah. Ah, ela é muito boa. Ah, ok. Ganharam. Não, não gostei. Não. Eita, 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 eita. Aqui, aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cadê você? Eu tô aqui. Ai, esse do outro lado. Ai, esse verde aqui. É esse, né? Ai. Ai, eu acho que agora vai, gente. Agora eu consigo. Acho que agora vai, né? Acho que é esse. Eu acho que é... Eu fui no certo e deslizei pro errado. Eu caí de... Eu fui no errado mesmo. E a Kawaii ganhou. Porque a Kawaii é a Kawaii, gente. Não duvidos da Kawaii. A Kawaii é... Cadê? Aqui? Aqui? Ih! Ih! Eu só vi ele caindo ali, na minha frente. Ah, viu, Maria? Ai, eu acho que a gente vai morrer aqui. Vai, Natasha. Agora você consegue ganhar sozinha. Nossa, percebeu que a Kawaii não ganhou essa partida. Oh, é verdade. Ela tá ali tanto descalar. Eu tô sentindo que essa partida eu vou conseguir. Fé no panda aqui. Nossa, tá rimando. Isso, força no panda. Ó, gente, vamos ver. Quando tem duas cores próximas, você fica ali. Né? Entre as duas. É. Entre as duas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tô na errada. Não, consegui! Eita, falta só você e essa menininha. Ai, meu Deus. Só tem marrom lá no fim do mundo. Não. Não! Nossa! Não, mas era o certo. Por que que... Não foi, não era. Era um tom mais diferente ainda. Nossa! Aqui, aqui... Ah, tá. Pode ficar aí. É que eu sou cego. Tá. Tá, pera. Acho que é aí. Eu vou aí contigo. Olá, Natasha. Tudo bem? Estamos juntos e shallow now. Juntos e shallow now. Eita, aqui. Eita, aqui. Todo mundo juntos e shallow now. Eita, tô com medo. Todos juntos e shallow new. 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 Aqui. Aqui. Ó, vou ficar juntos, que juntos a gente vence. É, a gente juntos e shallow now. Olha a menina bugada lá. Ela vai ganhar. Não vale. Ah, não vale. Ai, que cor é essa? Trapaçada. Meu Deus. É, que cor que é? Que cor que é? Viu? A gente não ficou juntos e shallow now. É, não. Infelizmente. Eu vou pular pra cá. Vai, gente. Eu vou pular pra cá. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Let's grow, Natasha. Let's grow. Let's grow. Let's grow. Ai, meu Deus. Acho que é esse. Se não for esse, eu vou ficar muito triste. Eu não ganho nenhuma partida. Eita, Natasha. Azul, 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 azul. Esse aí? Eu acho que é esse. Aê. Nossa, às vezes tem um bloco só no outro mundo. Né? Aqui. Aqui. Aê. Ai, eu tô conseguindo. Só tem eu e a menina. Meu Deus. Ah. Ah. Quando eu começo a me empolgar. Sacanagem. Sacanagem demais. Aqui, ó. A tarde demais pula. O boneco não pula, eu juro. Ah, viu? Não. Que espalhaçada. O Jean-Claude não ganhou nenhuma. Triste. Meu Deus. Eita, só na torcida, ó. Vai, Natasha. Meu Deus. Gente, deixa muito like. Deixa like fantástico. Pra ajudar eu ganhar aqui. Meu Deus. Like fantástico pra Natasha. Like fantástico. Nossa. Ó, dedicar uma música. Like fantástico. Like fantástico. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Eu gosto de batata. Rap de Natasha Panta. Vem comer batata. E tem batatinha. Batatata frita. Vem comer batata. Mas não é barata. Mas não é barata. Nós cantando aqui no meio do jogo. Tô sentindo que a música da batata vai dar forças pra eu ganhar. Mas a Kawai tá jogando, então. Ela vai cair. Ela vai cair. Aqueles desejando. Calma. Ó. Ai, queria que as duas caíssem. Olha, quase. A gente desejando que as pessoas caírem. Que coisa horrível. Qual desses será que é, gente? Ah, os dois. Eita, Natasha. Meu Deus. Vai, Natasha. Ah, agora foi três. Eu fico triste por ganhar. Mas eu queria ganhar sozinha. Mas ok. Cadê você, Jacof? Meu Deus, Jacof, não. É aqui. E pula. Aê. Agora foi. Aqui, ó. Verde. Verde, verde, verde. Verde. Verde, verde. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Aqui. Ih, que medo. Ah, eu também. Eu também dava, né? Mas melhor no que a gente confia, né? Amarelinho. Quer ver quem vai morrer? Ou não? Não, não vai. Eu, hein? Nós e a massificação, nós dois. Qual desse, ai, meu Deus? Eu acho que eu vou ficar nesse. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Aê. Aê. Foi, foi, foi. É o mesmo? É o mesmo? É. Eu acho que é esse. Ou será que é esse? Vem. Vai, Jacof. Tu tá cedo, vai. Ai, pera, pera. É esse daqui. Não é esse daqui. Não é esse daqui. Ninguém sobreviveu. É. Todos morreram juntos e xalão, não. Tchau. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like para andar. Acho que se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Giancoff, que vai estar aí na descrição. Se inscrevam lá, porque é um canal muito top, muito legal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.